Você pintou como um sonho e eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo E se um grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela, é louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora, passa de noite assim O amor não tem que ser uma história, convive o meio Se você ama economia, espaço, design, tecnologia e aventura Você também é Fiat de coração